E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, estamos aqui pra mais um vídeo praticamente exclusivo de Just Cause Esse jogo incrível, esse jogo sensacional E hoje a gente vai aqui limpar a cidade de Bábica, né? Liberar a cidade de Bábica, isso é importante pra que você faça cada uma das missões Pra isso você precisa quebrar, tá vendo que lá no cantinho esquerdo, superior, tem alguns objetinhos A gente tem que concluir todas aquelas missões pra liberar a Bábica, né? Ali em cima tá a porcentagem, não, não precisa iniciar a sessão online não, amigo Puta, peraí, começou sozinho, calma aí gente Então beleza, a gente tem que procurar essas paradinhas Então são três outdoors, uma delegacia de polícia, um gerador, um sistema de monitoramento Quatro alto-falantes, um tanque esférico, uma estátua E no final de tudo você tem que içar a bandeira da revolução Certo, jovem? Então foi o seguinte, vamos mandar o Hulk ali E vamos procurar o sistema de... Ó, ali tem um dos outdoors que eu preciso destruir, então vamos acelerar aqui o processo, certo? Aí ó, pra destruir o outdoor, obviamente você tem diversas maneiras, né? No caso aqui eu vou optar pelo gancho Então soltei o meu gancho aqui, soltei o gancho ali Puxo o outdoor e beleza, já desbloqueamos o primeiro Aqui temos caixas de som pra começar a soltar, certo? Ali está começando a surgir estrelas aqui embaixo da minha câmera Como é que é isso aqui? Ô meu Deus do céu, peraí gente Beleza, toda hora ele quer entrar online, né? Bem chato Beleza, desativamos o primeiro, tem que desativar os próximos Cadê? Tem um ali naquele... Tem um ali a 128 metros, tem um 288 Vamos ali então, fazer o seguinte, ó Joguei aqui, puxei o paraquedas Já soltei aqui, soltamos aqui Cheguei com tudo, mano Vai cair um pouquinho dos frames, né? Porque eu estou gravando O jogo ainda está passando por otimizações gráficas e tals Ali tem a estátua, velho Foi o seguinte, ó Soltar essa bagagem... Ih, eu não vou conseguir destruir essa... Ah, acho que eu consigo assim, ó Opa, aqui, ó Cadê, cacete? Pega a bazuca aí, ó Aqui, ó Cadê o próximo? Tá aqui? Não, eu perdi o próximo Caralho Olha o cara ali, velho Pediu reforço Cacete, peraí, mano Eu perdi o outro bagulho, velho Não estou conseguindo enxergar Tá, vamos derrubar essa... Ai, ai, cacete Deixa eu derrubar essa bagaça rápido Vai, boa Destruímos o poste Estou levando o tiro para cacete, jovens Esse povo, saiu correndo Tchau, amiguinho Uou Tem uma galera, hein Tá, eles chamaram reforços Tá, agora eu vou precisar fugir Porque veio... Veio blindado para cima de mim A gente vai por cima Opa, aqui tem mais uma torre, hein Deixa eu vir para cá Tchau Mais um alto-falante destruído O que mais a gente precisa fazer? Mas tem um monte de coisa ainda para fazer aqui na cidade E a delegacia é um ponto difícil que eu deveria tentar tomar Mas eu não sei onde ela está Então vamos continuar caçando parada Opa, aqui, ó Aqui tem outro negócio Engraçado, porque uma das paradas sumiu, né Beleza, mais um alto-falante destruído Vamos passando Aqui, ó Esse aqui é um doce Mas esse aqui eu já desativei, será ou não? Acho que não, hein Eu já ativar essa parada Desativa essa parada, amigo Ou já foi? Tá, essa aqui é a primeira que eu fiz, né Caralho, estou mais perdido que não sei o que Aqui, ó Desativaram o monitor, beleza Um de três Agora vamos focar no monitor Porque da outra vez eu acabei perdendo tempo, né Então aqui, ó Blau Já soltei outro ganchito aqui Cadê o outro? O outro sumiu de novo? Não, o outro está aqui, ó Apareceu agora Beleza Vem por aqui Xablausio Aí, peraí Então foi o seguinte, ó Vai dar aquela voeia desloca Beleza Oh, cacete, não Já dropamos aqui também Temos um minuto e meio para destruir essa bagaça Que vai ser desativar, né Vai ser tranquilo, beleza Já ativamos mais um Como vocês podem ver ali, as marquinhas vão diminuindo Porque a gente está mandando muito bem, né, jovens Ali, será que é o tanque que eu preciso destruir? Esse papo Vamos tentar ali Peraí Ô, cacete Peraí, solto paraquedas Abre paraquedas Aí, agora é só pegando embalinho Eu acho que é ali Deixa eu confirmar Ah, não Meu Deus Toda hora ele quer sincronizar Peraí, mano Beleza Então voltamos, jovens Vamos com tudo aqui Deixa eu me soltar E apertar só na hora certa Esse aqui é um dos picos que eu queria chegar mesmo Peraí Tem um cara aqui, ó Cata de bazuca Filho da puta Matei o brother de bazuca Beleza Foi bom Porque, bom Ai, meu Deus do céu Peraí, jovens Beleza A gente tem algumas opções para destruir essa bagaça Uma delas é de soltar ganchos Dá para soltar dois ganchos, certo? Mas eu acho que os ganchos não vão aguentar, ó Chegou a dar um puxãozinho Mas não foi o suficiente Então o que a gente vai fazer Vai ser Olha aí, jovens Olha aí, que coisa linda Tá Aqui é a delegacia? Talvez É, aqui é a delegacia Então é uma boa eu já limpar esse lugar aqui Porque esse lugar vai me dar trabalho Beleza Malditos Malditos Uou Os caras estão me procurando ainda, ó Eita, cacete Pelo seguinte, ó Vamos brincar um pouco Eu vou jogar um gancho ali, ó E a gente vai vir aqui agora E soltar um gancho aqui, ó E aí, ó Hello Beleza Não dá para matar a galera não Ai, ai, que cacete Tomei bazucada pelo jeito, hein Ah, tem uma torre ali, ó Ganchinho aqui em mim Vamos puxar para mim essa torre Outro ganchinho Muito foda, né Bom, pode soltar as cordas Derrubamos Tem duas antenas ali atrás, ó Vamos derrubar elas também Beleza Iniciando o protocolo de busca Encontrem o algo Quando antes É o seguinte Tem que estar todo mundo reunido Perto desse carrinho aqui Então já era Destruir mais um carro dos caras Olha tudo dos caras caindo Vamos fazer o seguinte também, ó Pegar aquela bagaça Oh, fuck Boa, garoto Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Preciso sair fora, preciso sair fora Preciso ficar dando um rolê Ai Tô enviando reforços para mim Eu preciso fazer uma parada Pera Esse negócio aqui Se eu mexer Eu não sei Vamos ver se nesse vai dar para mexer na programação Se isso eu vou ter que destruir É, ó Isso aqui agora Se por acaso vier helicóptero dos caras Ele vai derrubar Ah, cacete Preciso de espaço, mano Cacete, viu, mano Pô de pôr de pizza aqui, velho Ih, tô me fodendo de novo Preciso sair fora Ai, caceta Isso aqui eu preciso destruir também Ai, ai, não Burro Puta, como eu sou burro, parceiro Eu explodi o bagulho Muito perto de mim, velho Ai, ele me fodeu Mas já deu para pegar mais ou menos Como é que é a bagaça A gente vai continuar limpando a cidade Mas ali é a delegacia de polícia Se eu tivesse hackeado aquele negócio de mísseis Puta, vou ter que destruir tudo de novo Sério, mano Sério Bom, foda-se O que vocês querem ver é explosão, né, velho Então a gente vai explodir tudo de novo Foda-se Ih, foda-se Ó Ah, não Já está praticamente tudo destruído já Eu tenho que destruir mais um tanque só De campo estível Ahn Eu só preciso achar ele Ah, está ali, ó Já achei Pô, não vou nem ter muito trabalho não Na real Só vou já chegar aqui botando pressão Olha o cara me brilhando a bazuca em mim Eita porra Beleza Limpamos a guardia Certo Então liberamos o assentamento Aí, ó E agora já era Já é meu Só faltava isso aí Que vacilo, velho Eu queria ter mostrado um negócio de hack Para vocês Que é muito legal A hackear a clorinha Mas em uma das primeiras missões Você já vai ter Essa possibilidade Deixa eu ver se a cidade ainda Eu ainda não terminei de limpar a cidade Então a gente precisa ver o que falta exatamente Ahn Eu acho que só falta Para içar a bandeira Ó, pelo menos ali A região ali Eu já aguardei Quer ver? Se liga Então, olha A guardia Feno 2 Eu já limpei Certo? E agora eu preciso vir aqui Ainda tem dois outdoors Uma delegacia Um gerador Um alto-falante Um tanque E eu tenho que Para finalizar Içar a bandeira Então a gente vai voltar Para a cidade E terminar de limpar As paradas por lá Ó, já tenho visão Desse ângulo da cidade Eu consigo enxergar ali O tanque que eu preciso explodir Aquele ali O tanque esférico Eu não consigo enxergar Ah, outdoor Tem um ali, ó Eu vou precisar depois Procurar geradores Ok Vamos fazer o seguinte Daqui a gente já vai chegar Mandar um ganchinho ali Um ganchinho aqui Derrubar um outdoor De longe mesmo A gente já vai aqui, ó E ali Ih, errei? Não, não errei Eu disse que primeiro é a estrutura Então vamos dar outro tiro E agora a gente vai Só se liga Só se liga Só já, velho Bom Ahn Destruir já o gerador Beleza Falta um outdoor E uma caixa de som, mano E aqui é a zona de combate E a delegacia Aqui é a delegacia Hum, então vamos aqui Vamos já me livrar da delegacia Tira a bazuca da mão Vamos pelo chão mesmo Vamos limpando a paradinha Na moral, né Preciso hackear uma paradinha aqui, ó É uma porta Não sei o que Opa E aí, tio Ô do bigode Vambora, vai A milícia está a caminho A milícia está a caminho Toma essa coronhada na cara, rapaz Mano, é um jogo tão hardcore, velho Que às vezes fazer uma coisa simples É mó legal, né Queria trocar de arma, na real Essa arma aqui A precisão dela é muito baixa, mano É bom que ela tem tiro pra cacete Mas ela tem a precisão muito baixa Vamos por aqui, ó Opa Ali a coisa está feia, hein Tô levando muito tiro Deixa eu vir por baixo aqui Já é Vamos hackear essas duas portinhas Beleza Porta 1 e porta 2 Olha os bigodons Só os bigodons Salve o bigodon, amigo Tô fazendo a tortura Mano, tirotei aqui Tá pontual, velho É o seguinte Você, amigo Gruda naquele carro ali, ó Não grudeu onde eu queria Mas deu certo ainda Tá, eu preciso chamar rebeldes Ok, pra eu chamar rebeldes Opa, aqui tem arma, hein, jovens Pegar a munição da bazuca Aqui tem 12 Eu vou de 12 Só pra vocês verem como é É divertida Aquela metade da dura que eu tava É melhor que a 12 Mas essa aqui é divertida Ah, galera Quando a gente abre esses portões Os rebeldes vêm ajudar a gente Então, ó Apertei aqui Tá Quero rebeldes, amigo Não vocês Não enemigos Tô levando tiro E nem sei de onde, mano Tem que me aproximar um pouco Vai, vamos lá Ih, vou morrer Socorre, Tatof Socorre, viado Cadê? Helicópteros a caminho Repetimos Ih, cara Helicóptero a caminho Fodeu, hein Preciso abrir o próximo portão Para os rebeldes Eu não sei onde fica Ó, os rebeldes chegaram ali Naquele lado ali, ó Já ajuda Uou Ai, ai Eu preciso grudar nesse helicóptero Pera Brudei Beleza Agora vai ser divertido Se liga Agora sim, jovens Só vem, tio Cadê? Ué, não tô achando ninguém pra atirar Vamos destruir tudo, então Já que é pra destruir Vamos destruir tudo Se liga Ué, esse jogo é muito legal, né, velho Caraca Quebrar as coisas é divertido, né, jovens Meu helicóptero Meu helicóptero tá quebrando esse pá, hein É, acho que eu preciso Eu preciso sair Abandonar o helicóptero Pelo amor de Deus Tá, abandonei o helicóptero Eu preciso chamar os rebeldes, né, velho Nossa senhora Tá, já achei É aqui que eu chamo os rebeldes Posei Caralho, eu preciso trocar de arma Essa arma é bem ruim de longe Beleza Destruímos mais uma delegacia de polícia Falta um alto-falante Toma esse tiro no cu, amigo Só voa, só Ah Fugiu rapidamente Beleza Falta um outdoor E um alto-falante Então vamos lá Localizem um rebelde imediatamente Deixa eu pegar aqui o embalinho Pra subir mais Cadê o outdoor? Outdoor Aí Não, não tô achando outdoor, gente Nem o outdoor E nem a minha plaqueta Mas a cidade é grande, né, mano Caralho, a cidade é bem grande Ó, mano Os caras tão lá destruindo Eu tô ganhando pontos, jovens Essa é a real Ué Não tô achando o último outdoor E o último alto-falante Que triste Escapei Vou pousar aqui Eu tô ouvindo o barulho do outdoor Do outdoor não Do alto-falante Outdoor não faz barulho, né, idiota Ué Tá por aqui, jovens A gente já destruiu a estátua A gente destruiu tudo, velho Mas cadê o último? Pô, que droga Raio de visão Vamos ver Ali é o Isara Bandeira Vai ter que ser naquele ponto É, não tô achando Tô bem triste, aliás Eu queria achar Será que é aquela ali Que tá lá na frente? Não, ali tá muito longe Deixa eu ver Se a cidade continua pra cá Se considera a mesma cidade Vamos ver Vai descendo Ó, tem alguma coisa no meu Ali, ali, ali Achei Solta um aqui Outro aqui Vamos ficar bem perto dele Aqui, ó Já tem o outdoor Já tem tudo aqui, ó Aqui, ó Já era Destruímos mais um Agora a gente dropa aqui Como que eu posso destruir Esse outdoor de maneira criativa, jovens? Vamos pensar Prendendo uma vaca nele? É cruel, né? Peguei a vaca Prendi a vaca no outdoor E Vacada no outdoor Não, eu destruí um pedaço do outdoor Mas a vaca ficou ali Pô, vaca Não me ajudou muito, não Vamos ver Eu quero destruir Eu quero destruir pra fechar Eu quero destruir de uma maneira criativa Eu podia ter um carro aqui, né? Ah, que garoto Vem cá, amigo Esse carro é meu Eu sei Desculpa, moça Ele será pego numa limusine Que isso? Que isso? Tem um colaborador Eu não sei que Nem que isso, velho Ah, eu não podia ser descoberto Ai, cacete Não, não chama homens não, amigo Ai, boa Peguei o cara ali Ok Olha o cara aqui, ó Preso pela mãozinha Oh, que bonito isso aí Então vamos lá Roubar um carro dos caras Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero Eita porra Calma, eu preciso de mais espaço Me dá espaço, jogo Deixa eu ver se eu consigo Não, as árvores não derrubam Ok Deixa eu soltar minhas cordas Ficando lá pra trás E pra fechar com chave de ouro A gente vai Freio de mão Vira Cadê? Cacete, me confundi, mano Sablau Não foi muito estiloso, não Mas deu pra vocês entenderem E agora, por último É só ir lá na praça central E soltar a ba... Olha, se eu soltar isso aqui Corre Só corre Aí solta Aí pega de novo Vai mais alto Solta o paraglide Olha isso, velho Olha que louco Pelo meio dos prédios Opa, quase me fodi Aí a gente... Ah, não, já sei Solta aqui Beleza Agora é a hora da bandeira Alvo perdido Aí puxa o paraquedas Cai Chega na bandeira E é assim que dominamos mais uma base Eu peço desculpa pelos problemas de conexão Eu peguei num dia bem que tá dando esse problema Até agora eu tinha jogado Nenhum dia tinha dado esse problema Foi só começar a gravar que deu essa merda, né Mas enfim, jovens Assim a gente acabou de liberar A babica Liberamos uma cidade Explodimos coisa pra caralho Destruímos uma delegacia Enfim Deu pra se divertir pra caramba Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Beleza, jovens? Tô terminando por aqui Mais um vídeo Deste jogo Excelente Que é o Just Cause E ele tá prestes a lançar aí Já no comecinho do mês que vem Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patil Até a próxima E valeu!